Atenção emissoras que fazem parte da RCT, Rede Comunidade de Televisão, para a formação de rede. A nova prefeitura encara os desafios de frente em busca de soluções, como as ações para reduzir os alagamentos e melhorar a qualidade de vida da população do bairro Santo Afonso. No local, os equipamentos da Casa de Bombas estão passando por reformas, com troca de sistema elétrico e instalação dos controladores do fluxo das águas. Ainda foi construído um novo sistema de escoamento de água e a bacia de contenção recebe periódica limpeza. Prefeitura Municipal, um jeito no Vomburgo de ser. Atenção emissoras que fazem parte da cadeira limpeza. Música As iniciativas tomadas pelo nosso governo de aproximar os padrões do mercado brasileiro aos da OCDE são de grande relevância para alcançarmos esse objetivo. A OCDE oferece um excelente paradigma para o qual convergir quando se busca o alinhamento às melhores práticas mundiais. E a convergência do Brasil às práticas de regras consolidadas pela OCDE é uma decisão de governo e já foi iniciada. O reconhecimento internacional, advindo da participação da OCDE, seria importante, por tende a aumentar a confiança no país e assim atrair mais negócios, repercutindo positivamente, não só no crescimento, mas sobretudo no ambiente mais econômico, em especial no custo de financiamento da dívida soberana, beneficiando a economia brasileira. Um conjunto de reformas, começando pela reforma da Previdência, pelo melhor direcionamento do gasto público, a melhor focalização dos programas de transferência de renda, todas as matérias que nós já temos abordado e que o governo brasileiro vem andando na sua persecução. O relatório também reforça um diagnóstico que nós já temos divulgado continuamente do baixo investimento da economia brasileira. Precisamos adotar um conjunto amplo de ações para simplificar o processo de investimento, facilitar o desenvolvimento dos mercados de capitais em apoio aos setores privados, dinamizar o mercado de longo prazo de crédito, facilitar o acesso dos investidores a esse mercado. Esse relatório me parece que é extremamente relevante nesse sentido, porque é uma validação externa sobre o país, um olhar neutro, que muitas vezes foi duro, sobre o Brasil, mas que infelizmente agora começa a convergir com as nossas propostas, as práticas e o que já está sendo feito e o que já tem sido aprovado pelo Congresso Nacional. O relatório, ele basicamente confirma tudo aquilo pelo qual temos trabalhado e tudo aquilo que estamos propondo e que já foi realizado. Toda essa série de medidas que definem um novo caminho, um novo parâmetro fiscal para o país. Um bilhão de reais serão destinados na abertura de 190 mil vagas em programas para docentes. Os três editais que serão lançados durante a solenidade correspondem ao Programa de Bolsas de Iniciação à Docência, ao Programa de Residência Pedagógica e ao Sistema Universidade Aberta do Brasil. A residência pedagógica é uma modernização do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência e pretende melhorar a qualidade da formação inicial dos futuros professores, que terão um acompanhamento periódico. O evento vai ocorrer aqui no Palácio do Planalto e contará com a presença do presidente Michel Temer e do ministro da Educação, Mendonça Filho. A NBR vai transmitir a cerimônia ao vivo. De Brasília, Gabriela Noronha. Todos os anos, os cerca de 34 milhões de aposentados e pensionistas do INSS precisam ir até o banco onde recebem o benefício para confirmarem que estão vivos. É a chamada fé de vida. Mas aproximadamente 3 milhões deles não fizeram essa confirmação nos últimos três anos. Quem está nessa situação tem até o dia 28 de fevereiro para regularizar a pendência e evitar que o benefício seja bloqueado. Ao participar do programa Por Dentro do Governo, da TVNBR, o diretor de benefícios do INSS explicou que o prazo não será prorrogado, mas as pessoas que tiverem o benefício bloqueado vão poder liberar o pagamento no próprio banco. Se, depois de dois meses, ela não compareceu ao banco para fazer a fé de vida e desbloquear o seu pagamento, aí sim o benefício é suspenso, aí ela teria que ir para uma agência do INSS para desbloquear o benefício. Quando uma pessoa morre, os cartórios informam o óbito ao INSS, mas tem gente que altera o sobrenome ao se casar ou se divorciar. E, nesse caso, a Previdência não consegue confirmar se realmente se trata de um beneficiário. Já outras são sepultadas como indigentes. Daí a importância de se fazer a confirmação de vida para evitar fraudes. E, neste mês, o INSS lançou uma ferramenta que vai facilitar a vida dos beneficiários. Agora, pela internet, com o Meu INSS, o contribuinte pode conferir uma série de informações, como verificar se já pode se aposentar por idade ou tempo de contribuição ou simular quanto tempo falta para a aposentadoria. Isso não deve reduzir o movimento hoje na agência, mas ele atende melhor o segurado. Em vez de você ficar, pegar uma fila ou fazer um agendamento, ficar 60 dias esperando para comparecer a uma agência, você pode ir direto no aplicativo ou pelo site online requerer sua aposentadoria por idade ou seu salário à maternidade. E, ali mesmo, o sistema já puxa toda a informação necessária e concede sempre a pessoa comparecendo no INSS. Então, ela vai estar lá, na tranquilidade do seu lado, no seu trabalho, requer seu benefício, o benefício é concedido sem maiores burocracias. E aí E aí E aí E aí Para esta empresária não existe data melhor Dona de uma loja especializada em chocolates Ela prevê um aumento de até 300% nas vendas em comparação aos demais períodos do ano O movimento mais intenso começa a partir da próxima semana Em relação a Páscoa passada, a expectativa também é boa As pessoas também estão começando a gastar um pouquinho mais Melhorando essa questão toda da economia Porque a gente também está conseguindo produtos mais competitivos Conseguindo trabalhar com preço diferenciado Isso também aumenta a nossa expectativa para este ano Um estudo desenvolvido pela Associação Gaúcha de Supermercados Apontou um crescimento de até 8% para as vendas deste ano Segundo o presidente da Agas, a indústria precisou se reinventar para o momento Com ovos menores e mais baratos, a ideia é agradar a todos As pessoas estão buscando buscar mais valor, fazer valer mais o seu dinheiro E buscando produtos que possam presentear o maior número de pessoas Se a previsão se confirmar, a venda pode representar uma melhora significativa para o setor Que de 2016 para 2017, amargou uma queda de 12% na comercialização de ovos Conferindo e organizando caixas, Guilherme vai construindo seu futuro Aos 19 anos, funcionário de uma fábrica de plásticos Ele começou aqui como aprendiz Quando eu entrei no projeto Pescar, eu tinha uma outra ideia sobre o projeto Daí quando eu caí aqui no projeto Me clareou várias ideias sobre a função profissional e tanto a pessoal No qual eu me desenvolvi muito Tanto quanto pessoa e estou me desenvolvendo até hoje Quanto profissional graças ao Pescar Pablo também iniciou assim Filho de um caminhoneiro e de uma diarista Não estava muito empolgado com os estudos Até ser selecionado para o projeto Hoje já está contratado e faz faculdade na área Mais do que isso, aprendeu a ser profissional e cidadão Quando eu entrei no projeto Pescar, eu não sabia muito bem o que eu queria para o mercado de trabalho Eu não sabia como eu me comportava Como eu começaria futuramente, o que o Pablo ia ser quando crescer E hoje eu sei muito bem, eu já tenho um plano de carreira já concretizado Sei onde devo seguir, sei o que eu devo fazer para chegar aos meus objetivos Quais são os teus objetivos? Hoje eu pretendo me tornar um supervisor futuramente E com o resultado disso ser um gestor Guilherme e Pablo aparecem nas fotos dos formandos do projeto Pescar Que estão na sala onde são dadas as aulas A empresa já formou quatro turmas Agora aumentou o número de vagas por causa da procura A própria direção da empresa já entende que essa é uma grande contribuição com a sociedade Então foi em busca de um projeto que pudesse atender esse público que é crianças e adolescentes E está valendo a pena? Sim, está valendo a pena Nós temos vários jovens que estão trabalhando aqui na empresa Desde a primeira turma de 2014 Então a gente tem em torno de 22 jovens Que estão desempenhando um bom trabalho E estão dando continuidade aqui na empresa A contratação dos aprendizes não é obrigatória Mas muitos seguiram trabalhando na empresa Depois dos nove meses de curso Pablo cumpre expediente de segunda a sexta Mas para ele, a fábrica é muito mais do que um trabalho Ele diz aquele ditado, né? Se tu trabalha no que gosta, tu nunca vai trabalhar nenhum dia E é o que está acontecendo contigo aqui? Exatamente Então tu não vem trabalhar? Não O que tu vem fazer? Eu venho fazer o que eu gosto de fazer Eu trabalho com pessoas que são basicamente Eu levo com a minha família, né? Porque eu passo mais tempo aqui dentro do que realmente em casa As mudanças propostas pelo Senado tornam as regras mais brandas Os municípios ficariam responsáveis apenas pela fiscalização do serviço E não mais pela regulamentação Também não haveria a necessidade do uso de placas vermelhas E identificação visual dos carros E o motorista não precisaria ser o proprietário do veículo Além disso, os senadores derrubaram a obrigatoriedade De que a placa do carro seja correspondente à cidade de atuação A Associação dos Motoristas Privados e de Tecnologias Diz concordar com as modificações E considera que caso a Câmara não as aprove O serviço ficará ameaçado Se eles botarem as limitações Que nem tem limitações do veículo Trabalhar só dentro de um município Isso aí vai encarecer muito Colocação de placa vermelha E alguns outros itens que tem ali Vem a dificultar o trabalho Já o Sindicato dos Taxistas da Capital Critica as mudanças E espera que a Câmara retorne ao texto original Segundo o presidente da entidade O Senado retirou do projeto O conceito de serviço público Trocando para serviço privado de transporte Com isso e sem a obrigatoriedade da placa vermelha E da regulamentação pelo município A fiscalização seria improvável Não tendo placa vermelha Não tendo a palavra transporte público O município não poderá efetivamente fiscalizar Qualquer um que entrar na justiça Vai impedir de ser fiscalizado Porque sendo transporte privado Não tem como o Estado interferir O resultado da votação na Câmara É o que vai prevalecer Depois o projeto vai para a sanção presidencial Música 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 Alunos de 70 países foram avaliados Em leitura, matemática e ciências E o Brasil está bastante atrasado O relatório do Banco Mundial Que usa dados do Programa Internacional De Avaliação de Alunos Reconhece que o nível de aprendizado Cresceu no país Desde o ano 2000 Principalmente entre os mais pobres Ainda assim Para que alunos brasileiros Tenham a mesma habilidade de leitura Que estudante de países desenvolvidos Vai levar 260 anos Para atingir os níveis de conhecimento De matemática das nações mais ricas Alunos do Brasil vão levar 75 anos O relatório discute questões Para o desenvolvimento dos países E aponta que o Brasil precisa avançar Em medidas como a maior capacitação E valorização dos professores E investir em educação infantil Segundo o Banco Mundial Esse é o caminho para eliminar a pobreza E criar oportunidades para todos Os professores que a gente tem nesse país São heróis Porque eles estão lutando Com a pouca de arma que eles têm E as armas que são O respeito, o sentimento de cidadão O salário adequado A possibilidade do professor participar De maneira ativa Na condução das políticas educacionais Das instituições Que esse professor possa opinar Que esse professor possa ter Uma participação efetiva Porque quem está dentro da sala de aula é ele Churrascaria Jardim do Lago Aqui você encontra o ambiente ideal Para saborear o tradicional churrasco gaúcho Todos os dias da semana Com uma variedade de cortes especiais Buffet de saladas com legumes E verduras fresquinhas e selecionadas A tradição do churrasco dos Pampas Invadiu os grandes restaurantes Nacionais e internacionais E hoje é sucesso no mundo todo A churrascaria Jardim do Lago Prepara e serve em sistema de rodízio Cortes nobres para você saborear Enquanto bate um bom papo E aproveita o momento especial Com os amigos ou com a família Churrascaria Jardim do Lago Rua Dona Rafaela 386 Jardim do Lago Canoas Fone 051-359-9009 Na RCP Você acompanha séries de sucesso no mundo todo E uma programação regional com muita informação Os maiores clássicos da TV Uma paródia sobre um grupo de prisioneiros Durante a Segunda Guerra Mundial Guerra, Sombra e Água Fresca Um casal típico americano com um detalhe Ela tem o poder de fazer mágicas A Feiticeira Aqui na RCP Você tem as melhores séries E programação local de qualidade RCP Rede Comunidade de Televisão Pizzaria Jardim do Lago Receitas irresistíveis Ingredientes especiais E o sabor legítimo de uma pizza assada Em forno de pedra Com uma variedade incrível de combinações A Pizzaria Jardim do Lago Oferece rodízio ou alacarte Além dos sabores O ambiente aconchegante Os clientes podem contar com espaço Kids e estacionamento Pizzaria Jardim do Lago Rua Dona Rafaela 386 Jardim do Lago Canoas Fone 359-1009 Foi por isso que eu voltei pra casa Vem aqui Vem aqui Vem aqui Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Crianças e adolescentes entre 8 e 16 anos estão participando da primeira edição do Acampamento de Férias, promovido pela Prefeitura Municipal de Canoas. Os 96 participantes estão se divertindo muito com a programação variada do acampamento. São atividades esportivas, culturais, ecológicas, lúdicas e radicais. Além do futsal e do pole que são tradicionais, o acampamento conta com modalidades alternativas e diferenciadas. Olha só! Além do arco e flecha, hóquei e rugby, tem também a parede de escalada, trilha de aventuras, surf mecânico, tomboágua e guerra de cotonetes. Na parte cultural serão oferecidas festas temáticas, jogos de perguntas e respostas com direito a torta na cara, oficinas de músicas, apresentações artísticas, luau e trilha noturna. É muita diversão. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri